Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Olá a todos, bem-vindos ao meu canal, Now it's 7.05, morning time, here in New Taipei, north part of Taiwan. Bom, galera, agora são 7.05 da manhã, aqui em Nova Taipei, no norte de Taiwan. Estou gravando esse vídeo aqui para mostrar como eu vou para a escola, para o trabalho. Então eu vou fazer esse vídeo para mostrar como eu vou para o meu trabalho. Algumas vezes eu vou de bicicleta, e hoje é dia de bicicleta, ainda quente, ainda quente, ainda quente aqui. Algumas vezes eu vou de MRT, ou Subway. Bom, galera, às vezes eu vou de bicicleta, então eu decidi vir de bicicleta porque acordei muito cedo. E às vezes eu vou de metrô, então eu vou fazer umas paradas aí no meio do caminho para tirar foto. E continuar esse vídeo aqui, até mais. Então, essa parte ainda está perto da minha casa, tem uma ponte. O link está para Bali. Se você viu um dos meus vídeos, você vai saber. O outro lado do rio é Bali. Bom, galera, essa aqui é a ponte que liga. Aqui é o metrô, essa ponte que liga o distrito de Sansan, onde eu moro, ao distrito de Bali, do outro lado do rio. E aqui tem umas montanhas que eu, cara, o dia que eu fui já estava nublado. Lá em cima não deu para ver nada, até aqui de novo. Bom, aqui tem uma parte que está sobre a ponte, atravessando um pequeno riacho. Então, agora eu estou... Uma pequena ponte aqui. Crescendo isso. Tem algumas boas aqui. Ok. Tem uma montanha lá. Lá em cima da montanha. Uma montanha em frente de mim. Difícil de sentimento. Está meio nublado lá na frente. E aqui, a montanha Coim, Coim e Mata, hein? Ok, vamos continuar indo. Eu ainda tenho muito tempo. Eu acho que meu trampo é mais ou menos por ali. Bom, essa bicicleta parece sem fim, mas na verdade não é tão longa. Da minha casa para trampo eu levo meia hora pela ciclovia e vinte minutos pela rua, né? Pela avenida. Então aqui dá uma voltona, mas cara, tem um visual assim muito bonito. Diferente de pegar um metrô cheio, né? Então, eu acho que é muito legal. Vou para a escola. Eu tenho uma ótima vista aqui. Eu geralmente vou levar, tipo, 30 minutos por esta bicicleta, ao longo do rio. E 20 minutos se eu vou na rua, na grande avenida. Mas eu gosto de ir para o rio. Eu gosto de ir para o rio. E o sub-air também leva uma hora de meia. Uma hora de meia. Então, eu vou levar. Então, eu vou levar. Mas, claro, é um pouco mais. Mas, claro, é um pouco mais. Ok, vamos continuar. Esse aqui é o Campo de Arrozal. Aqui estou mais perto dessa montanha. Aqui eu pego esse trecho da avenida. Depois eu vou entrar lá para dentro. So, I'm going inside. Oh, sorry. Another rice field here. Aqui tem o Campo de Arrozal. Ah, estou ficando quente. E eu, todo suado aqui. Não, está na hora de, cara, de partir. Porque, senão, vou chegar meio atrasado. Eu acho que tem mais 10 minutos. Ou menos. Não, não. Não, não. Eu acho que tem mais 10 minutos. Ou menos. Estamos lá. Essa é a linha de subterrânea. Aqui é a linha de metrô. Acabei de sair da ciclovia. Aqui eu estou. Tem um parque em frente do meu lugar. de trabalho. Bom, galera. Aqui tem um parquinho. Acabei de chegar. Um parquinho na frente do meu local de trabalho. Aqui tem um parquinho. Por favor, não se esqueça de se inscrever e deixar o like. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado por assistir! Se inscreva no canal e se inscreva no canal! Se inscreva no canal!